Bom dia, gente! Tudo bem de comer? Oi, gente! Bom dia! Eu saí da escola agora. E agora é a EPTV, que é filiada da Globo, vai gravar uma reportagem com a gente por causa do canal e da homepage. Então a gente saiu da escola, a gente vai dar uma retocada na maquiagem. Então... Será que é o olho? Deixa eu ver se você ficou linda, amiga. Ai, gente! Ah, ficou uma flor! Eu sei! Ficou? Olha se eu gostaria corrigida. Eu sou profissa, gente! Não! Tinha que ser maquiadora, tipo, ganhar dinheiro com isso. Mas você já ganha dinheiro fazendo vídeo? Ai, que que é isso? Dois de dinheiro! Você é triste? Não, eu sou feliz! Você é triste. Não, triste não de felicidade. Ah, tá, triste e terrível. É, terrível, estranha. E você, babou na mesa, eu tive que cobrir. Ela babou na mesa, né, Dani? Mas ele pôr com a blusa. Ele pôr com a minha mão. Além dessa, tem uma mania de ficar limpando o óculos. Ele pôr com a minha mão. Ela pega, fica ela falando, ele fica certo. Ele fica certo. É bom. Parece que tem problema. I'm an Elva Charles. I'm an Elva Charles. I'm an Elva Charles. I'm an Elva Charles. Oh, happy day! One, this is one. Love is one. Love, oh, happy day! Um dia, eles acabaram de chegar, então agora eu vou lá pra me apresentar a eleição. Então, esse desafio é vale qualquer coisa. E o desafio é muito simples, porque é bem divertido. A gente vai pegar uma fila. Então, isso. Meio, diga-te. Meio. Janela. Doze. Celular. Skate. Portão. Portão. Colça. Passou. Plata. Arroz. Miúque. Negúcio. Negúcio, quando você até rio. Quatro. Dez anos. E você é fã dos milímetros de quê? Você é fã dos milímetros de quê? Não é um pacífico, né? É. That little mask Cause I'm an albatross. A gente tentou fazer isso muito tempo. Muito dia, só de chau do lado. Yasmin, é... Já falei sua nomeia Yasmin. Né? 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 Onze. Dez? Onze. Onze anos. Yasmin, você acompanha o canal da Ministra e ministra? Quando você começou a acompanhar? Ah, por que a gente tem que começar a conversar? Ah, faz dois meses. Oi! Tudo bom? Tudo bom. É, que se chama? Mariana. Mariana? É quase charada, Mariana. Eu sou da Mariana. Obrigada. Obrigada, linda. Você deu o presente? Você deu o presente pra ela? Dei. E o que é o presente? É um brilho. Você é fã? Muito. O que você mais gosta no vídeo que elas fazem? Tudo. Desafio, tag, tudo. E quanto tempo você passou a seguir as meninas? Nossa, bastante tempo. A gente tem um grupo no Arigato que informa pra todo mundo onde elas estão, tudo sobre elas. Sério? Olha só. É que se inscreve no stranger Street, não é muito bom. Ah, não é muito bom. Éร Então gente, acabamos de chegar E depois a gente trocou de roupa, retocou a maquiagem Estamos esperando o pessoal chegar da PTV Pra fazer a entrevista Então estamos esperando E a gente está muito ansiosa A gente está muito feliz também Porque, né, a primeira entrevista Então, ótimo E eu quero mandar um beijo para as meninas das escolas Que acompanham a gente Um beijo a vocês, muito obrigada pelo carinho Por acompanhar o canal, pelas cartinhas Pelos presentes que eu recebi hoje Muito obrigada, gente E amo vocês E eu não vou falar muito Porque vocês já estão vendo Porque eu não estou falando muito, né Tem que economizar a voz para a entrevista Mas já melhora Eu espero Amém Justo hoje a gente acordou rouca Então, né, tem que ser A gente ia melhorar Estava melhor Porque aí eu conversei bastante com as fãs Aí foi piorando, piorando, piorando Aí ficou assim O vídeo mais acessado do canal É uma vitamina muito louca Ele tem quase 700 mil visualizações E eu topei esse desafio com as meninas Elas vão fazer isso comigo Nath, como é que funciona esse desafio da vitamina? Então, primeiro a gente separa Que ingrediente é determinada quantidade de pessoa Quase em momentos ruins e bons Vamos ver o que vai dar isso aí Era da carreira das meninas O que aconteceu? Como é que foi essa história? Como que você percebeu Que a coisa estava ficando séria? Então, há dois anos atrás Elas postaram um beijo no YouTube De uma maquiagem Tudo não postaram de uma brincadeira Elas fizeram um show E, na verdade, foi a Nathalie E ela quis fazer um vídeo E se não as meninas Que fizeram uma maquiagem Que vai nesse show específico Na verdade, elas eram meus sonhos Eu sempre tive o sonho De trabalhar com um modelo Quando eu era mais nova de Oficiço Só que, infelizmente, não deu certo E meu sonho hoje Está sendo realizado nelas E não tinha uma ideia De que estavam já famosas Do jeito que já estavam Bom, na primeira vez Que eu trouxe um plano de voto Uma coisa com muita gente Uma nova cartinha E a gente ficou meio que sem ação Bem impressionada Porque a gente não tinha noção Dessa dimensão de voz Que a gente tem E as meninas, principalmente E é muito legal saber Que a gente é diferente E eu fico muito feliz Dá muito orgulho Qual o teu sonho agora? Pra ver o que você está planejando A gente está planejando Você vai estar os novos Vai ter muito esquisito A gente vai conseguir um milhão Agora, você falou de Se dar esse carinho E tal E você imaginou Quando vocês começaram Dois anos atrás A postar esses vídeos Que vocês conseguirem Um dia ganhar dinheiro Com isso A ponto de A sua mãe largar O emprego dela Pra cuidar de vocês Não, vocês nem imaginavam isso Porque em tanto A gente gostou pela brincadeira mesmo Só com a dimensão Porque a gente sempre gostou de gravar Então, gente O pessoal da PLV acabou de ir embora E a empresa foi muito boa Foi muito legal passar o dia Com eles Com câmeras, né? Foi muito legal Foi muito bom Quero agradecer também As meninas do Marista E do Batista também Que deram entrevista Que falaram Então, um beijão Pra vocês Muito obrigada E amanhã Que no caso Hoje A gente vai participar ao vivo Então, gente Nossa, ao vivo Da Branca A gente vai participar ao vivo De um quadro Que tem no jornal Então Quem for daqui de Varginha Assiste aí Porque vai ter muito tempo Se tiver tempo Assiste lá Porque eu acho que tem hora Mas assiste lá E só não é tempo De vocês assistirem Então, sexta-feira Vai no canal Então vai ter a matéria completa Mas a participação ao vivo Então Assista que vai ter legal Então, gente É isso Beijo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho